Salve, salve minha galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo galera aqui pelo canal E hoje rapaziada, eu estou aqui onde acontece o grande forrozão do Tilú galera E hoje a aparelhagem que vai se apresentar aqui, aparelhagem super dinâmico e aparelhagem Treme Tudo Vanguard Lá de Curuçá, Vanguard já está aqui ó, a placa do Vanguard aí como vocês podem ver Vanguard e o dinâmico já completo aí para a galera E não deu galera para fazer os batidores, a aparelhagem pessoal carregando o som aí Mas porque eu estava fazendo o batidor do Carabau Estava se apresentando também lá em Castanhal, lá na Belíssima Galera que me acompanha no Instagram lá, está por dentro aí Eu estava lá no Carabau, então já são 4 horas da tarde, sol da tarde quente mano E eu vou mostrar um pouco aí do dinâmico e do Treme Tudo Vanguard lá de Curuçá Dinâmico lá de Garapé Sul e Treme Tudo Vanguard lá de Curuçá Bora pro vídeo família, é nóis Olha aí galera, placa do Vanguard aqui Gerador aí do meu parceiro, Rildo César Rildo, estamos no junto do parceiro Então é isso galera, bora pro vídeo Olha aí galera, Treme Tudo Vanguard aí Completo aqui, uma coluna A outra ali galera Retorno lá atrás Treme Tudo Vanguard aí Top demais galera Eu acho que eu vou fazer dois vídeos galera Vou mostrar primeiro aqui o Treme Tudo Vanguard Na próxima aí, no próximo vídeo eu mostro o dinâmico Tá ok galera, mostrar aqui o espaço aqui Olha aí galera, enfeitado Tudo enfeitadinho aí, bacana Vai Dego House Mix aqui do Vanguard Hoje promete aqui galera Aqui até de manhã É o sol raiar Roda Tilo Então É isso aí Eu vou mostrar mais um pouco lá o Vanguard Pra galera aí do canal Esse comando do Vanguard aí é top, amor Top mesmo Olha aí galera Faz tempo que eu não vejo mais o Vanguard Faz muitos anos Treme Tudo Vanguard Você que gosta aí desse tipo de conteúdo Já deixa o like aí Comenta Mais tarde Mais tarde aí sai o vídeo do Super Dinâmico Aqui Tá lá pro outro lado ali Depois eu vou filmar ele lá Dá pra fazer dois vídeos Aqui eu vou fazer dois vídeos então galera Pra não ficar muito grande pra galera Do canal Tá ok família? É nóis Os lionzão aí do Vanguard Galerão Não sei se o aparelhado já testou Já passou som Não sei dizer pra galera Vanguard Completão Duas torres aí Lá dentro ainda tem mais os retornos Fica quatro no grave Quatro do outro lado Aí galera Pra galera ver bem de pertinho Mesmo aí Top Pelão aí É isso aí galera Vanguarde De Kurosai De Kurosai Dinâmico Super Dinâmico Ali Se você gostou do vídeo aí Deixa o like Comenta Compartilha aí família Tamo junto É nóis E aí E aí E aí E aí Obrigado.